Sobre a proteção de Deus e Nossa Senhora de Piedade, vamos dar início à 13ª Sessão Ordinária de 2020. Peço ao Sr. Secretário que faça a chamada regimental. Adelso Vieira de Jesus. Alex Pinheiro da Silva. Benedito Alves dos Santos. Daniel Dias Moraes. Geraldo Amancio Vieira. Jorge de Souza Biscaia Júnior. José Anésio Xavier Lemes. Marli Aparecida Godinho. Mauro Vieira Machado. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Taquecha Oxisaco. Doze vereadores presentes, Sr. Presidente. Convido o vereador Geraldo Pandeira, uma passagem da Bíblia. Enquanto Jesus falava, uma mulher levantando a voz no meio da multidão, disse, Mais felizes as alegrães que te trouxeram e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu, Mais felizes os que escutam a minha palavra e as põem em prática. Em votação à ata da 12ª Sessão Ordinária de 2020, os que foram favoráveis permaneçam sentados, desconto Geraldo. Os que foram contrários, fiquem em pé. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço, Sr. Secretário, que faça a leitura das matérias recebidas. Ofício 62 de 2020. Em resposta ao requerimento nº 60 de 2020, de autoria do vereador José Anésio Xavier Lênes. Excelentíssimo Presidente, Em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da assessoria jurídica do gabinete, que aborda o assunto em tela. Valemos o ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignifica a esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Ofício 70 de 2020. Em resposta ao requerimento nº 45 de 2020, de autoria do vereador José Anésio Xavier Lênes. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da assessoria jurídica de gabinete, que aborda o assunto em tela. Valemos o ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignifica a esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Ofício nº 71 de 2020. Em resposta ao requerimento nº 48 de 2020, de autoria do vereador José Anésio Xavier Lênes. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos o ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignifica a esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Ofício nº 72 de 2020. Em resposta ao requerimento nº 49 de 2020, de autoria do vereador José Anésio Xavier Lênes. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos o ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignifica a esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Ofício nº 74 de 2020. Em resposta ao requerimento nº 61 de 2020, de autoria do vereador José Anésio Xavier Lênes. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos o ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignifica a esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Ofício 75 de 2020. Em resposta ao requerimento nº 62 de 2020, de autoria do vereador José Anésio Xavier Lênes. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos a dilação de prazo, tendo em vista a necessidade de vistoria no local, o que ainda não foi possível ser feito. Valemos o ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignifica a esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Ofício 76 de 2020. Em resposta ao requerimento nº 55 de 2020, de autoria do vereador José Anésio Xavier Lênes. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos o ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignifica a esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Ofício 77 de 2020. Em resposta ao requerimento nº 47 de 2020, de autoria do vereador José Anésio Xavier Lênes. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos o ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignifica a esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Ofício 78 de 2020. Em resposta ao requerimento nº 64 de 2020, de autoria do vereador José Anésio Xavier Lênes. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da assessoria jurídica de gabinete, que aborda o assunto em tela. Valemos o ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Ofício nº 80 de 2020. Em resposta ao requerimento nº 44 de 2020, de autoria do vereador José Anésio Xavier Lênes. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos o protocolo de encaminhamento a Sabesp do requerimento em epígrafe. Valemos o ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Ofício nº 81 de 2020. Em resposta ao requerimento nº 40 de 2020, de autoria do vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos o rastreamento da correspondência enviada ao DR, que questionamentos apresentados. Valemos o ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Ofício nº 82 de 2020. Excelentíssimo Presidente, cumprimentando inicialmente, solicitamos a Vossa Excelência a audiência pública a ser realizada em conjunto para discutir a revisão do Plano Diretor, nos dias 22 de novembro de 2020 e 22 de dezmbro de 2020. No aguardo de um breve pronunciamento da Vossa Excelência, desde já agradecemos e renovamos nossas considerações de apreço e estima. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Ofício 83 de 2020. Excelentíssimo Presidente, solicitamos a retirada de pauta do Projeto de Lei nº 20 de 2020, que institui o Plano de Mobilidade Humana Sustentável do Município de Piedade, devido à necessidade de uma melhor análise e de adequações no referido projeto, para tanto que requeremos a devolução do projeto de lei na sua íntegra. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Ofício 84 de 2020. Em resposta ao requerimento nº 51 de 2020, de autoria do vereador José Anésio Xavier Lentes. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos no ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação, de elevada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Ofício 85 de 2020. Protocolo nº 5.394 de 2020, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos no ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação, de elevada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Ofício nº 89 de 2020. Excelentíssimo Presidente, solicitamos a retirada de pauta do Projeto de Lei nº 28 de 2020, que dispõe sobre a criação de cargo permanente de médico veterinário, de provimento efetivo, no quadro de servidores públicos municipais, devido à necessidade de uma melhor análise e de adequações no referido projeto. Na oportunidade, retiramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Ofício 380 de 2019. Senhor Presidente, em atenção ao parágrafo 3º do artigo 12, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, passo as mãos a Vossa Excelência demonstrativa da devolução da receita dos exercícios 2017 a 2019 e a estimativa da receita para os exercícios 2020 e 2021. Aproveitamos o ansejo para renovar os nossos protestos de autoestima e distinta consideração. Marils Aparecida, Daraújo Ribeiro, Secretária de Orçamentos e Finanças. Ofício 88 de 2020. Em resposta ao requerimento nº 57 de 2020, de autoria do vereador Mauro Vieira Machado. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Assessoria Jurídica de Gabinete e da Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças que aborda o assunto em tela. Valemos o ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação é levada por essa consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Ofício nº 92 de 2020. Em resposta ao requerimento nº 27 de 2020, de autoria do vereador Adelson Vieira de Jesus. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. Valemos o ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação é levada por essa consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Bertioga, Estado de São Paulo. Ofício nº 151 de 2020, moção nº 12 de 2020. Prezado Senhor, servimos-nos no presente para encaminhar a Vossa Senhoria a cópia da moção de apoio de autoria do ilustre vereador Ney Vaz Pinto Lira, aprovada na oitava sessão ordinária, realizada em 18 de agosto, no corrente ano, subscrita pelos edis, constantes no respectivo documento. Sem mais para o momento, aproveitamos o ansejo para reiterar os votos de estima e apreço. Atenciosamente, Vereador Luiz Henrique Capelini, Presidente da Câmara Municipal de Bertioga. Ofício nº 63 de 2020, a sua excelência, o senhor Daniel Dias de Moraes, Presidente da Câmara Municipal de Piedade de São Paulo. O Ministério Público Eleitoral, representado pela promotora de justiça eleitoral da 89ª, Zona Eleitoral de Piedade, que esse subscreve, vem pelo presente, cientificar vossa excelência de que for instaurada procedimento administrativo de acompanhamento na área eleitoral. Sem mais para o momento, aproveitamos o ansejo para renovar os meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Patrícia Manzella, promotora eleitoral. Ofício nº 68 de 2020, a Câmara Municipal de Piedade, Dr. Presidente Daniel Dias de Moraes. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piedade, em razão do deslocamento de servidores para atuarem na área de saúde e da proposta da valorização de todos os servidores na Secretaria de Saúde, que atuam nesse período de pandemia, tal como anunciada pela atual administração com a concessão do adicional de insalubridade àqueles que compõem o quadro de atendimentos à Secretaria, conforme link em anexo. Que, embora os questionamentos dos funcionários e protocolos apresentados na administração não tivessem obtido resposta, o Secretário de Saúde anuncia o deferimento do pedido de adicional declarado pela Prefeitura, como mostra a matéria do blog de notícias do município. As ações são custeadas com recursos enviados pelo Governo Federal e Estadual para o enfrentamento do novo coronavírus. Ocorre que, dentre as medidas de combate à pandemia e os servidores remanejados desde o início para a área de saúde, foi condicionado adicional que, ainda após vários meses cumprida a exigência dos servidores, o benefício não foi repassado aos outros servidores, que também promovem atendimento presenciais aos munícipes, nesse momento em que o perigo do contágio torna-se eminente mediante aumento de casos, como mostra o Jornal Terra, no dia 28 de agosto de 2020. Há de convir que os profissionais lotados na área de saúde são os mais expostos a contrair o vírus, uma vez que o ambiente proporciona o primeiro contato entre o profissional e paciente, e que, inevitavelmente, mesmo com os devidos cuidados, ainda não sabe o certo como o vírus é transmitido, e que, apesar da divergência, em relação à doença, é necessário o Poder Público adotar um conjunto de medidas que ampara os servidores que atuem nesse serviço, como mostra a nota técnica da Fundação Getúlio Vargas. Por fim, pede aos nobres vereadores a urgência no acompanhamento e repasse ao adicional de todos os servidores mencionados para que a situação possa ser resolvida o mais breve possível. E, certos de, mais uma vez, contar com o apoio dos nossos ilustres representantes, Nesta oportunidade, reiteramos os protestos de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Piedade. Ofício número 60 de 2020. Senhor Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja à Câmara Municipal, o Projeto de Lei número 29 de 2020, que tem por objetivo estabelecer o regime especial de trabalho para os integrantes da Guarda Municipal de Piedade. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Valemos o ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignificam essa Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Mensagem do projeto de lei número 29 de 2020. O presente projeto de lei tem por objetivo extinguir o adicional de regime especial de trabalho para os integrantes da Guarda Municipal de Piedade. O aludido dispositivo extrapola o conceito de definição, entrando em esferas de adicionais consagrados constitucionalmente, tais como insalubridade, adicional noturno e horas extras. Dessa forma, se faz necessária mudança a fim de corrigir essa distorção. A Lei nº 4.056, de 2009, foi alterada pela Lei Municipal nº 4.234, de 2 de março de 2012, aumentando o percentual do RET de 30% para 50%, e o presente projeto de lei visa readequar para 20% sem prejuízo das demais verbas, que são consagradas pelo mandamento constitucional. O regime de trabalho dos servidores da Guarda Municipal é diferenciado em relação aos outros servidores da administração. O trabalho da Guarda Municipal é formado através de escalas e plantões, pois os serviços que desempenham devem estar à disposição da população a qualquer momento. Efetivamente, os guardas municipais trabalham em finais de semana, dias festivos, feriados e no período da noite, sempre com o objetivo de garantir que a população tenha segurança na utilização dos próprios municipais. A legislação municipal permite a criação do presente adicional na medida em que o Estatuto do Servidor Público Municipal, nos artigos 34 e 35, prevê que a composição dos salários dos servidores se dará pelo sistema de remuneração, que contempla o vencimento básico acrescido de vantagens pecuniárias. Dessa forma, fica demonstrado que o presente projeto de lei é plenamente compatível com a legislação municipal em vigor. Como se trata de uma diminuição de despesas desnecessárias à apresentação de estudo do impacto financeiro, pois não se trata de aumento de despesa? Assim, solicitamos análise por essa Casa de Leis, levando à discussão a vossa Procuradoria Jurídica, Comissões e Plenário. Prefeitura Municipal de Pedade, 13 de agosto de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 29 de 2020 cria a gratificação pelo Regime Especial de Trabalho, o RET, para os integrantes da Guarda Municipal de Pedade. José Tadeu de Rezende, Prefeito do Município de Pedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Pedade aprova e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado no âmbito da Guarda Municipal de Pedade o Regime Especial de Trabalho, RET, caracterizado pelo cumprimento de horário e local de trabalho variável, prestação de serviço em final de semana, feriados e plantões noturnos. Artigo 2º. Para o exercício do Regime Especial de Trabalho, será condicionado um adicional de 20% sobre os vencimentos dos cargos integrantes das carreiras do Guarda Municipal de Pedade. Parágrafo único. O adicional de que trata desse artigo tem natureza permanente, inclusive para aposentadoria e pensão, sendo vedada a acumulação com qualquer outra vantagem decorrente de jornada ou regime especial de trabalho. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições e contrário, especialmente à Lei Municipal 4.056, de 10 de dezembro de 2009, na sua totalidade. Prefeitura Municipal de Pedade, 13 de agosto de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 86 de 2020. Sr. Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa igreja à Câmara Municipal o projeto de lei nº 31 de 2020, que tem por objetivo alterar as leis municipais nº 4.372, de 30 de março de 2015 e 4.408, de 2015, no tocante à criação da Secretaria dos Negócios Jurídicos. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Valemos no ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto de Lei nº 31, de 2020. O presente projeto de lei tem por objetivo a extinção à Secretaria de Negócios Jurídicos, revogando-se os artigos 5º do respectivo parágrafo único e 35º da Lei nº 4.408, de 2015, e artigos 23, inciso 1, 29, inciso 1, 32, inciso 1, item D, 35 e anexos 1 e 2 da Lei Municipal nº 4.372, de 30 de março de 2015, os quais apontam no Ornograma Cultural a Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos como sendo um órgão vinculado à chefia de gabinete e à indicação dos cargos dos agentes políticos, elencando o Secretário de Negócios Jurídicos como sendo um deles na Lei nº 4.372, de 30 de março de 2015. considerando que a autonomia municipal para se autorregular administrivelmente, dispondo sobre os órgãos e entidades que lhe compõem, considerando os princípios da legalidade restrita que dirige a administração pública e o fato de a regulamentação da criação e extinção de órgãos e entidades devem ser realizadas por meio de leis em sentido formal, devidamente aprovadas pela Câmara de Vereadores, considerando a existência da pandemia do Covid-19 e a crise financeira decorrente dessa situação e a necessidade de os municípios afetados precisarem restringir os gastos com atividades não consideradas essenciais para serem respeitados os limites financeiros e fiscais existentes no ornamento jurídico brasileiro, considerando a vigência da Lei Complementar Federal nº 173 de 2020 a qual restringiu a criação de cargos públicos e a majoração de cargos de gastos com pessoal até 31 de 12 de 2002 diante da crise econômica decorrente da pandemia do Covid-19 considerando por fim que a necessidade atual do provimento de cargos secretário municipal de negócios jurídicos tendo em vista a existência de uma procuradoria e uma assessoria jurídica devidamente estruturadas e com as atribuições administrativas judiciais devidamente atendidas é que apresentamos o projeto de lei solicitando análise por essa casa de leis levando à discussão a vossa procuradoria jurídica comissões e plenária Prefeitura Municipal de Piedade 22 de agosto de 2020 José Tadeu de Resende Prefeito Municipal Projeto de lei número 31 de 2020 altera as leis municipais número 4.372 de 30 de março de 2015 e 4.408 de 2015 no tocante a criação de secretaria de negócios jurídicos José Tadeu de Resende Prefeito do Município de Piedade Estado de São Paulo no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele promulga e sanciona a seguinte lei artigo 1º fica revogado o artigo 23 inciso 1 da lei municipal número 4.372 de 30 de março de 2015 passando a vigorar com a seguinte redação artigo 23 ficam criadas chefia de gabinete do prefeito e as seguintes secretarias todas já com suas respectivas competências descritas definidas nesta lei artigo 2º fica revogado o artigo 29 inciso 1 da lei municipal número 4.372 de 30 de março de 2015 passando a vigorar com a seguinte redação artigo 29 ficam criados na forma abaixo referida com as suas respectivas atribuições já definidas desta lei os cargos em comissão de secretários do município de livre nomeação e exoneração pelo chefe do poder executivo conforme anexo 2 que fica fazendo parte integrante desta lei artigo 3º fica revogado o artigo 32 inciso 1 letra C bem como os anexos 1 e 2 do município da lei municipal número 4.372 de 30 de março de 2015 passando a vigorar com a seguinte redação artigo 32 a prefeitura municipal de piedade terá estrutura organizacional disposta no ornograma constante do anexo 1 que fica fazendo parte integrante desta lei artigo 4º fica revogado o artigo 35 e todos os seus incisos e parágrafos da lei municipal número 4.372 de 30 de março de 2015 artigo 5º fica revogado o artigo 5º e respectivo parágrafo único da lei municipal número 4.408 de 2015 de 8 de dezembro de 2015 passando a vigorar com a seguinte redação artigo 6º esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições e contrário prefeitura municipal de piedade 22 de agosto de 2020 José Tadeu de Resende prefeito municipal projeto de lei número 9 de 2020 de autoria do vereador Daniel Dias de Moraes da denominação às ruas pertencentes ao novo CDHU no bairro dos Cotianos o prefeito do município de piedade estado de São Paulo no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei faz saber que a câmara municipal de piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei artigo 1º as ruas permanecentes no novo CDHU situado no bairro dos Cotianos neste município passam a ter as seguintes denominação rua 1 vereador Ayrton Vieira Machado rua 2 vereador Antônio Carlos Bueno de Camargo rua 3 vereador Jorge Chimizo rua 4 vereador João Vicente Neire rua 5 vereador José Victorino Dias rua 6 vereador Satoshi Sakaguti rua 7 vereador Nelson Ferreira dos Santos Artigo 2 Artigo 2º As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta de dotação orçamentária própria Artigo 3º Essa lei entre vigor na data de sua publicação em anexo croquis do local e a viabilidade da denominação expedida pela Prefeitura Municipal Plenário Vereador Roberto Rolinda Silva 28 de agosto de 2020 Vereador Daniel Dias Moraes Os ofícios ficarão na Secretaria à disposição do senhor vereador os projetos serão encaminhada à procuradoria jurídica para parecer jurídico e a seguir as comissões competentes para seus pareceres Passamos à leitura dos requerimentos Requerimento nº 71 de 2020 Solicito informações sobre o pagamento de adicional de insolubridade durante a pandemia do Covid-19 Sr. Presidente Considerando que os servidores da área de saúde e assistência social fazem parte da linha de frente no combate da pandemia do Covid-19 Requeiro obedecidas as formalidades regimentais se ouvir da igreja plenária que seja oficiado o chefe do executivo seguindo esse questionamento de interesse público 1. Todos os servidores que atuam nessa área estão recebendo adicional de insolubridade? 2. Em caso negativo por qual motivo? Requeiro ainda que sejam encaminhadas a esta casa somente informações de domínio público Justificativa Obtive informações de que alguns servidores que estão atuando na linha de frente de enfrentamento do Covid-19 não estão recebendo adicional de insolubridade razão pela qual faço presente questionamento Ratifico ainda que o requerimento número 42 de 2020 de 24 de junho de 2020 cuja resposta não foi recebida até o presente momento Plenário Vereador Roberto Rolinda Silva 28 de agosto de 2020 Vereador Mauro Vieira Machado e Vereador Wagner Takechia Shizako Em discussão o requerimento Estava alterada a ordem Esse aqui não Esse aqui é Mais pedido Senhor presidente Mesa constituída Nobres pares Funcionários desta casa População que também está presente aqui Uma boa tarde a todos O que me traz aqui hoje relativo também a este requerimento É o seguinte Senhor presidente Eu gostaria também de estar lendo aqui Está no site Jus Brasil Adicional de Insolubridade e Direito do Trabalhador Para entender o grau de insolubridade primeiro temos que conhecer o conceito A insolubridade é um tema que causa muita confusão entre os trabalhadores Mas é de fácil compreensão Eis que é caracterizada pela exposição do trabalhador a determinados agentes físicos químicos ou biológicos Tal exposição necessariamente pode decorrer do ambiente de trabalho ou da atividade desenvolvida pelo obreiro Ademais o artigo 189 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT Tendo em vista também que o nosso não é CLT mas eu acredito que a gente pode considerar Define insolubridade como as atividades ou operações que por sua natureza condições ou métodos de trabalho exponham os empregados a agentes nocivos à saúde acima dos limites das tolerâncias fixadas da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos Por que que eu vim colocar essa questão? Muitos profissionais estão aí expostos por estar fazendo atendimento a gente sabe do grau de disposição e do risco que eles estão correndo então lógico também existe uma perícia por um profissional para dizer realmente quem deve e quem não deve receber o adicionado de salubridade mas tendo em vista que eu acho injusto o mesmo setor pessoas recebem outras não está no mesmo ambiente de trabalho e o que me trouxe a fazer esse requerimento é justamente por isso já ouvi falar por alguns servidores que fulano recebeu ciclano não recebeu tanto na saúde como também na assistente social que também estão fazendo atendimento e estão expostos porque a gente não sabe quem está ali naquele momento pode estar contaminado ou não até a própria pessoa que está ali atendendo pode estar passando essa contaminação e não sabe porque já foi contaminado anteriormente e outra preocupação também senhor presidente eu já aproveito para relatar aqui quando fui fazer esse requerimento existia um requerimento anterior do novo vereador Wagner questionando o mesmo tema de insalubridade só que de um outro contexto até pediu o apoio dele ele também está junto aqui nesse requerimento e até o momento senhor presidente não tinha chegado o requerimento dele então acho interessante a resposta do requerimento acho interessante o senhor está cobrando com mais firmeza a administração para encaminhar os requerimentos é somente isso gente obrigado pela atenção de todos continua em discussão o requerimento não ouvindo quem quer discutir coloque em votação pelo processo os simbólicos que forem favoráveis permaneçam sentados que forem contos que se levantem requerimento aprovado por todos os vereadores requerimento número 68 de 2020 voto de pesar pelo falecimento do senhor Vicente Rodrigues de Oliveira senhor presidente requeiro obedecidas as formalidades regimentais que se registrem e atam voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Vicente Rodrigues de Oliveira pessoa muito conhecida e estimada em nosso município fato ocorrido no dia 25 de agosto de 2020 requer ainda que após a deliberação desse ciência família lutada plenário vereador Roberto Rolinda Silva 26 de agosto de 2020 vereadora Nilza Maria dos Santos Gordinho o requerimento será encaminhado à família lutada requerimento número 70 de 2020 solicita informações sobre o controle de velocidade na nova ciclovia no trecho misto carro bicicleta na vila beira rio senhor presidente requeiro obedecidas as formalidades regimentais se ouvir de agrega plenário que seja oficiado o chefe do executivo solicitando as seguintes informações sobre o controle de velocidade da nova ciclovia no trecho misto carro bicicleta na vila beira rio 1. O que a prefeitura pretende fazer para controlar o fluxo de velocidade de veículos e bicicletas nesse trecho misto da pista 2. Quando serão concluídos os serviços de controle de velocidade e sinalização no local justificativa ocorre que o asfaltamento da nova pista de ciclismo nesse trecho está causando preocupação aos moradores uma vez que tanto os veículos como os próprios ciclistas desenvolvem velocidade incompatíveis com o local pois nessa vila residem diversas famílias e as casas estão muito próximas da pista razão de apresentarmos esse questionamento que serve também como alerta ao executivo para que adote medidas preventivas no sentido de evitar acidentes plenário vereador Roberto Rolinda Silva 28 de agosto 2020 vereador Mauro Vieira Machado em discussão ao requerimento não havendo quem queira discutir e coloque em votação pelo processo simbólico os que forem favoráveis permaneçam sentados que forem contra que se levantem requerimento aprovado por todos os vereadores requerimento número 69 de 2020 solicita que se oferece o DR sobre melhorias no KM 123 da rodovia SP 79 senhor presidente requer a mesa ouvida e greve plenário e atendidas as demais posições regimentais que se oferece o superintendente do departamento de estradas de rodagem o DR responsável por nossa região os seguintes questionamentos há possibilidade de se realizar uma abertura no guarda-inreio localizado na entrada da Vila Moraes no KM 123 da rodovia SP 79 em caso afirmativo favor indicar um prazo para melhoria em caso negativo favor justificar há possibilidade de se realizar melhorias na escadaria que dá acesso ao mesmo trecho da rodovia em caso afirmativo favor indicar um prazo para melhoria em caso negativo favor justificar requer ainda que se encaminhe a essa casa somente informações de domínio público justificativa tais serviços contribuem consideravelmente para melhorar o acesso ao bairro bem como para facilitar a chegada de munícipes até o ponto de ônibus localizado no local plenário vereador Roberto Rolinda Silva 27 de agosto de 2020 vereador Jorge de Souza Biscaia Jr em discussão requerimento não havendo quem queira discutir coloque em votação pelo processo simbólico os que forem favoráveis permaneçam sentados que forem contra que se levantem requerimento aprovado por todos vereadores requerimento número 72 de 2020 voto de pesar pelo falecimento da senhora Isolina Gonçalves da Silva senhor presidente requer obedecidas as formalidades regimentais que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Isolina Gonçalves da Silva pessoa muito conhecida e estimada em nosso município fato ocorrido no dia 30 de 8 de 2020 requer ainda que após a deliberação desse ciência família lutada plenário vereador Roberto Rolinda Silva 31 de agosto de 2020 vereador Nelson Prestes Oliveira por volta de pesar será encaminhada a família lutada passamos a leitura das indicações indicação número 107 de 2020 indica manutenção de estrada no bairro Roseira senhor presidente indico ao senhor prefeito municipal obedecidas as formalidades regimentais a manutenção nivelar e colocar pedras na estrada do bairro da Roseira em local aproximadamente de um quilômetro na escola Maria Helena Sikorsky Siqueira César plenário vereador Roberto Rolinda Silva 20 de agosto de 2020 vereador Wagner Takeshi Xizak indicação número 108 de 2020 indica a reconstrução do abrigo de ônibus do bairro do Piraporinha senhor presidente indico ao senhor prefeito municipal obedecidas as formalidades regimentais que seja realizada a reconstrução do abrigo de ônibus do bairro do Piraporinha próxima propriedade da senhora Margarete plenário plenário vereador Roberto Rolinda Silva 28 de agosto de 2020 vereador Mauro Vieira Machado as indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal não havendo mais matéria no expediente vereador escrito tema livre também antes de terminar o expediente eu gostaria só de comunicar aos senhores vereadores que nós acabamos de receber a obra pela nossa comissão de licitação aqui da câmara a obra foi entregue recebimento provisório a câmara nossa a obra ela já é nossa faltando por que provisório porque o corpo de bombeiro na autoinvestoria deles pode querer modificar alguma coisa e mais a electo mas a obra foi entregue hoje a câmara municipal quem quiser ver o tema de recebimento visitar a obra também está lá só pegar a chave que os nossos funcionários que acompanham os seus vereadores então está terminada a obra não havendo vereadores inscritos eu consulto o seu vereador se dispensa em intervalo regimental passamos então a ordem do dia vamos fazer a chamada regimental também não tem que fazer a chamada regimental por causa de Deus fazer a chamada regimental por causa de Deus adeus adeus vieira de jesus alex pinheiro da silva benedito alves do santo daniel díaz morais geral da manso vieira jorge de souza biscaia júnior presente josé anésio xavier lemes maria aparecida godinho presente mauro vieira machado presente nelson presta de oliveira neusa maria dos santos godinho samuel de oliveira guimarães wagner taqueixo xizaco 12 vereadores presentes senhor presidente projeto de lei número 30 autoriza remissão de débitos tributários ao contribuinte conforme especifica projeto já foi lido o senhor dispensa a leitura peço ao senhor secretário que faça a leitura dos parecer comissão de justiça e redação processo número 7.574 de 2020 projeto de lei número 30 de 2020 de autoria do poder executivo autoriza a remissão de débito tributário ao contribuinte conforme especifica parecer opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei sala das comissões 12 de 8 de 2020 samuel de oliveira guimarães presidente josé anésio xavier lemes vice-presidente benedito alves dos santos membro comissão de finanças e orçamento processo número 7.574 de 2020 projeto de lei número 30 de 2020 de autoria do poder executivo autoriza autoriza remissão de débito tributário ao contribuinte conforme especifica parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão não há objeções a presente projeto de lei sala das comissões 12 de 8 de 2020 nelson prestes de oliveira presidente jorge de souza biscaia júnior vice-presidente Wagner Taqueche e Oxizaco membro coloco em discussão o projeto não havendo quem queira discutir coloco votação pelo processo simbólicos que forem favoráveis permaneçam sentados que forem contra que se levantem projeto aprovado por todos os vereadores antes de encerrar a sessão eu consultaria que segunda feira que vem dia 7 é feriado nacional dia 7 de setembro mas dia 14 seria ordinário ficaremos no mesmo horário 5 horas ou voltaremos para o horário normal do jeito que está pronto mesmo horário 5 horas 7 19 horas então é vai estar voltando normal então voltaremos para as 19 horas então é para saber eu vou verificar tem 15 dias verificando eu dou uma verificada lá primeiro é porque está tudo está tudo com restrição Alachuk aqui eu acho que eu queria dizer como está nunca esteve pior do que agora ele chamou de uma verdade missão de Adel ser 17 contaminados e parecer a cabeça da missão de Adel uma grande mulher que está aqui faleceu para o filho então permanecemos então no mesmo horário às 17 horas mesmo horário dia 14 e também é 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 eu vou eu vou eu vou verificar se eu sentar com o pessoal eu vejo eu faço um ato eu sou eu não sei se você concorda comigo eu sou favorável se continuar se continuar os 15 dias cada ano cinco horas eu faço um ato eu vou eu vou sentar com o jurídico e eu vejo isso daí tá bom é antes de encerrar também a a empresa Bortolini gostaria de conversar conosco aqui antes depois de encerrado agradeço a presença dos senhores dos senhores vereadores senhores vereadores dos senhores senhores presidentes doutor júnior e declaro encerrado a presente sessão senhores